É Santander Banespa Tu fala Santander Esquece do R, não come o R Santander Santander, é lá do interior Santander Banespa O Santander Banespa Vai dar um show de bola O Santander Banespa O Santander Banespa Vai dar um show de bola O Santander Banespa Está entrando em campo para vencer Porque une a relação de confiança Que o Banespa tem com seus clientes Com a força do Santander Líder na Europa do Euro Na América Latina E um dos que mais cresceram no mundo O Santander Banespa Convocou os melhores jogadores do mundo Para contar tudo de bom Que ele vai fazer para você Sabe por que nós estamos juntos aqui? Para fazer a propaganda do nosso banco O Santander Banespa Do grupo Santander Você sabe por que é o nosso banco? Porque foi eleito o melhor do mundo Juntos são os melhores do mundo Abra sua conta agora mesmo Santander Banespa Santander Banespa Inovando para você crescer writings e atentos são os melhores doentes do mundo e observando até a próxima A gente já tinha